Depois da festa eu vou pra Maresias Mais três dias eu canto desse jeito E ela se joga e eu mato no peito Pra quem me julga vai uma pergunta Me aponta quem que é perfeito Eu dou risada mesmo Na cara dos invejosos eles ficam se mordendo Eu dou risada de novo Eu dou risada mesmo Na cara dos invejosos eles ficam se mordendo Eu dou risada de novo Nós pode até tretar Mas nunca se afastar Porque a amizade verdadeira não acaba Se um dia envelhecer Meu filho vai saber O quanto de mulher que nós pegava Nós pode até tretar Mas nunca se afastar Porque a amizade verdadeira não acaba Mas nunca se afastar